Alex Sanches não jogará pelo Santos. Ele, que era o grande sonho do peixe para a sequência da temporada, teve a contratação descartada pelo técnico Diego Aguirre após a vitória sedista por 2x1 sobre o Grêmio. Apesar da recusa de Aguirre, o próprio atacante chileno prioriza atuar em ligas que atendam ao seu padrão financeiro. Ele queria receber algo em torno de R$ 2 milhões mensais, o que está fora do padrão não só do Santos, mas também do futebol brasileiro. Apenas dois atletas recebem esse salário no Brasil, os atacantes do Tuto Palmeiras e Luiz Soares do Grêmio.